Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Xande Avião, DJ Ives e MC Dani. Não pode se apaixonar. Hoje estou aqui na companhia de Vane... Underline Freitas... Vane Freitas... Vane Freitas Underline. Vai lá no Instagram dela, está bombando. Cada dia ela vem com cabelo diferente, tá? E está... Cada dia é mais dinâmico. Do meu outro lado está aqui, ó. Binho Reis. É ele, meu irmão gêmeo. Que na verdade não é gêmeo, tá galera? O pessoal já está achando que é verdade isso aí. Porque na verdade somos amigos há muito tempo, temos características físicas parecidas. Mas não tem nada de gêmeo, tá gente? Só novos integrantes, novos talentos, coreógrafos, dançarinos. Na nossa equipe maravilhosa Dançar. E espero que vocês estejam gostando. Porque é uma nova fase muito legal. A gente está trazendo muito conteúdo. Vídeos diários agora, galera. Diário, todo dia. Todo dia, todo dia agora tem coreografia. E hoje vamos tirar qualquer dúvida que tenha ficado dessa coreografia de hoje, tá? Não pode se apaixonar. Vamos nessa. A gente vai começar, pessoal, aqui, ó. Fazendo um aviãozinho. Vai lançar quatro vezes, ó. Quatro, três, dois, um. Aí vai, dois para o lado. Volta, dois para o outro. E quatro, três, dois, um. Dois para o lado. Dois para o outro. Estancou. A gente vai pisar de ladinho. Vai fazer o charminho aqui, ó. Tchá. Tchá. Jogou de ladinho. Rebola e rebola. Agora, vamos para frente swingando. Vai swingar. Um. E volta em dois, tá? Aqui é um, dois e volta em dois. Daqui. Repete a sequência todinha. Vai lá. Swing em dois. Ok. Próxima sequência a gente vai abrir o lateral. Vai fazer aqui puxando, ó. Abre. Abre. Daqui. Quatro, três, dois. Repete, ó. Ahn. Ahn. Oi. 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 Passando o momento agora, a gente vai fazer aqui o do brega, ó. Um. Dois e ei, ei, ei. Um. Dois e ei, ei, ei. Quatro vezes, ó. Ei, ei, ei. Um. Dois e ei, ei, ei. Beleza? Ah, aqui é cortado, é verdade. Aqui vai ser ei, ei. Já entra aqui, ó. Naquele. Na segunda parte, pessoal, no final, é um pouco diferente porque repete mais vezes. A gente vai fazer igualzinho até aquela parte aqui que são quatro vezes. E depois vai ter o especial. A gente vai jogar aqui, ó. Mão e perna direita. Vai se abater duas vezes no joelhinho, ó. Bate. Bate. Rebola, rebola, rebola. 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 Fez o passinho de novo quatro vezes. Na última tem aquela cortadinha. Já entra aqui e finaliza, ok? Galera, esse foi mais um tutorial. Vossa passo, deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de seguir a gente também nas outras redes. Siga também o Dançar. Dá aquela moral. Dá o like, né? Favorite, não esqueça do sininho, galera. Se inscreva. Não esqueça do sininho. E curtiu as roupas? Dá uma moral. Vai lá na loja do Dançar. Tem um link na descrição. Faça sua compra. Porque as roupas estão cada dia mais lindas. Olha só. Cada peça. Se liga no detalhe da tela das costas. Olha só. Que maravilha. É isso, galera. Obrigado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.